Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust. E a galera está perguntando, cadê o Rust, cadê o Rust? Bom, vou mostrar para vocês o motivo da falta do Rust no canal. Prontos? Prontos? Yeah, motherfuckers! O servidor que estava, fechou? Mais uma vez. Mais uma vez? Fechou o servidor de merda? Bom, vou fazer o seguinte. É... Eu sei fazer armas. Eu sei fazer armas, então vou fazer uma. Prontinho. Pelo menos isso aqui. Ajuda um pouco. Vamos para as usinas? Seus bitches! Estou cansado desses servidores fechando o tempo todo. Tem uma atualização chegando em breve. Estou falando que vai mudar muita coisa. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Então vamos ver. Vamos ver se vai ter uma atualização boa mesmo. Balas deixa. Picareta... Eu não tenho para fazer, então vou ter que pegar. Não sei o que é que eu preciso pegar. Picareta. Fazer. Fazer. Já que estamos saindo para as usinas... Vamos com a faca. Machado vai embora. Eu vou levar pilos de radiação. Fazer algumas seringas. Tecido. Tecido aqui. Fazer umas 10 seringas. E... Se você está gostando do Rust, não se esqueça de deixar seu like também. Para apoiar a série e todo o esforço que estou fazendo aí, cara. Para trazer... É... Está difícil, né? Está difícil o Rust. Está difícil mesmo. Eu não tenho um servidor. Eu não posso ficar falando que... Um servidor... Eu poderia ter um servidor que não cairia nunca. Por falta de... Né? Falta de recursos. Mas como eu não quero... É... Ser admin... Eu não vou fazer servidor. Eu não vou mentir para você dizendo que eu estou no servidor. Que não é meu e... E... Sendo que ele é meu. Esse aqui não é meu. Se fosse meu, não teria sumido. Mas... Né? Parece simpático esse servidor. Eu vi que o admin estava on. Ele está cuidando direitinho. Até perguntei... Ah, tem algum jeito de fazer doação para ajudar a manter o servidor? O admin falou... Não, não. Não precisamos. Ok. Falei para ele. Não precisa. Quero ver. Quero ver. Esse negócio de não precisar. Come. 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 E come. Vamos comer mais. Encher a nossa vida. Pelo menos se for enfrentar... Alguém, né? Sabe como que é. Vida cheia é melhor que vida na metade. Muito quente. Eu estou no deserto, galera. Mas eu estou perto de uma, duas... Bolinha. Três lugares legais. Três lugares legais. E eu não coloquei ainda Roma aqui nessa casa. Porque... Eu sou noob mesmo. Ué! Vai cozinhar mesmo. Vamos esperar essas quatro aqui. Ou não? Desligar. Deixa aqui mesmo. Deixa aqui mesmo. Eu vou colocar Roma aqui. Ah, casinha básica, galera. É o seguinte. Aqui, ó. Vocês podem ver esse muro aqui. Esse aqui, ó. Está escondendo o nosso armário que está dentro. Né? Porque tem que ter um armário aqui embaixo. Essas coisas que eu não gosto. Mas eu vou colocar Roma aqui. Mas eu vou colocar Roma aqui. Roma aqui e já volto. Fechou. Roma colocado. Vamos para o trabalho agora. Aqui a porta não fecha sozinha. Vamos fechar. Vamos ao trabalho. Tem uma usina meio longe. Mas a gente vai aproveitar e pegar as coisas no meio do caminho, né? Estou com botas. Opa, beleza. Eu sou reconhecido. Conhecido. Por todos. Com minha roupa oficial. Eu custei para achar esse lugar, galera. Custei. O servidor está cheio. Vocês podem ver. 388 pessoas dormindo. 15 pessoas online neste momento. 13 horas e 22 minutos da tarde deles. Aqui não é. Aqui são 7 e 20 da manhã. Eu não dormi ainda. Vocês acreditam nisso? Não? Então acredite. Acredite que eu não dormi ainda. É muito jogo no canal. Muito jogo no canal e muita... É muita dedicação. Ah, aqui tem esse negócio de level 2, level 3, level 3, level 2, level... Não sei para que serve essas skills aí. Mas, né? Já que está aí. Eu perguntei e ninguém me respondeu? Olha aí, ó. Essas pessoas são antipáticas e ninguém quer responder mesmo. Não respondam que eu não quero nem saber para que serve. Eu sei que cada vez que você aumenta... Oh, alguém pegou esse negócio aqui e vazou, hein? Alguém pegou e vazou. Mas como eu estou precisando de tudo... Estou nem aí. Estou nem aí. Vou pegar mesmo. Eu e o Jovem Admin limpando tudo que é... Tete. Tete. Casinha de Tete. Eu estava construindo a minha bem na hora que ele deu um... Delete. E fez um buraco na minha casa. Porque ainda era de... Tete. Infelizmente. Vou pegar aqui um pouco... Algumas coisas aqui. E vamos vazar. Olha lá. Mining que está subindo, hein? Mineração. Só para vocês verem que estou minerando muito. Minerando. A outra lá... A última é para matar os bichos. Matar bichos. Vamos. Cara, esse desgraçado que pegou a metade e vazou. É um desgraçado mesmo. Se eu pegar ele vai tomar chumbo aqui, velho. Então vamos nos refrescar um pouco no rio. Ok. Vai que, né? Ali... Agora vamos um pouco para a esquerda. Vamos reto. Assim, ó. Assim, reto, a gente vai chegar em algum lugar, cara. Tomara que não seja aquela... Aquele negócio de parkour. Olha lá. Já deixou também isso aqui. Vou limpar mesmo. Pronto. Para respawnar de novo. Tomara que a gente não encontre ninguém por aqui. Está ficando chato esse negócio. Até para mim, galera. Então não... Não seja chato você também me falar. Oh, estou chato esse negócio de você sair do servidor o tempo todo, trocar de servidor. Que que tu acha? Que eu chego lá e falo para o cara. Ei, cara. Eu não quero mais jogar. Eu quero começar do zero de novo. Pode fechar o seu servidor? É o que não, né, velho? Eu estou aí, querendo entrar do nada. Boto client.connect IP do servidor que eu estava jogando. Eu vou lá... Pá! Enabled Connect. Failed. Failed. Aí eu vou lá procurar o... Procurar o nome dele no game servers. What the fuck? Game servers. Aí game servers me fala. Servidor offline. Aí ficou olhando assim. Opa, tem um lobinho aí. Aí eu fico olhando assim pro resto. Eu acho, cara. Eu acho que eu vou encerrar seus serviços aqui no canal. Eu acho. Porque... Tá chato. Eu acho que eles tinham dois servidores esse negócio aí. Eles têm dois servidores. Um que eu não jogava, que ninguém jogava. Tá online. O outro que eu jogava e a galera jogava. Tá offline. Tá online. Bom, eu sei que lá embaixo... Lá embaixo... É meio longe. Meio longe. Lá embaixo tem... A usina nuclear. A gente podia aproveitar já que tem só 14 agora. Pra ir pra lá. Eu sei que os drops desse servidor são bons. Os loots. Os loots. O loot desse servidor é bom. Não é ruim, não. Ah, mas lembrando, galera. Que aquele negócio de parkour só não pode subir no parkour. Mas dá pra visitar os túneis. Então, vambora, cara. Vamos. Vamos ver o que tá rolando aí. Então, pelo amor de Deus, cara. Não comente que você está cansado de novo. Porque eu estou mais cansado do que você. Tá bom? Você me escutou? Eu falei duas vezes porque as vezes eu falo e vai que um cara vai... Vai comentar isso. Preciso respirar. Respire fundo. Cinco vezes. Isso aqui é bom pro coração, galera. Três. Quatro. Cinco. Cinco vezes. Cinco vezes já deixa seu corpo em outro estado. Mais relaxado. Né? Esse servidor não vai fechar. Vamos acreditar. Todo mundo junto. Vamos lá acreditar. Todo mundo junto. Todos vocês aí que estão assistindo. E você? Você? Também. Vamos acreditar que esse servidor não vai fechar. Vamos acreditar? Esse servidor é meio difícil de farmar. Não é igual o resto dos servidores que você... Evite x uma coisa assim. Eu não sei quanto que é x aqui, mas... O x dele é bom. Vamos acreditar também que vamos chegar agora e não vai ter ninguém lá pra incomodar a gente. É outra coisa que a gente tem que acreditar. Que a gente vai achar um muro. Eu tinha roubado um portão. Tava andando de boa aí. Achei uma base que foi raidada e deixaram o portão no chão. Aí peguei, botei o armário e roubei o portão. Só que... Na hora de estudar eu peguei uma bala e botei lá. Deu na hora. Falei... What? Como assim cara? Na hora. Aí botei... Uma picareta. Deu na hora. Falei... Não, não. Não é possível cara. Esse servidor é 100%? De chance? 100% de chance? Aí foi lá e coloquei o portão. Puff. Quebrou. Aí você não me falou. Não. Não é 100%. Se ferrou. Boa, eu tava falando de loot. Olha aí maluco. Eu não quero atirar cara. Vamos pra chamar a atenção. Eu tô sem ar e flecha. Aí... Esse loot começou bem. Temos que subir aqui e ver o que a gente pode achar. Vamos com calma. Muito quente. Tô nem aí. Ó tem tem. Tem tem. Tem 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 tem. Fito is love. Fito is life. Não sei. Aí que dava pra colocar aquela piada aí que eu não gosto. Não sei hein. Explosivos? Ah, motherfuckers. Ah, tá falando sério, motherfucker. Falei que o loot dele era bom. Falei. Aquele servidor a gente ficou sei lá quantos anos aí pra conseguir alguma coisa boa. E não conseguimos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver. Olha lá, olha lá uma caixinha galera. Segunda-feira. Segunda-feira. Oh. Oh. Que isso? Que lag foi esse cara? What the fucking lag? What the fucking lag? Oi, oi, oi. Isso aqui é o lag? Lag de que cara? Lag de que cara? Não é drop frame, hein? Não vem como... Oh, oh. Que eu dou de frame. Não. Vou verificar tudo aqui. Aqui é armadilha. Aqui é armadilha. Tá saindo fumaça dos bagulhos aqui? Mas se é que tem alguma coisa aqui, porque pelo jeito ninguém veio aqui, mas não tem nada aqui. Então eu não vou sair dos túneis. Esses túneis aí que não tem nada. Tristeza. Tá saindo fumaça da luz. Parece que queimou algum mosquito. Vamos ver. É impossível não ter nada aqui, né galera? É impossível, velho. Não tem nada aqui. Se não tiver nada aqui, a gente vai descer para as usinas nucleares. Motherfuckers. Oh, tem cara, tem. Cuidado, hein? Ah! Aí! Quando eu falo que o loot desse servidor é bom... Eu falo mesmo. Boca para fora não. Beleza. Vamos sair dos túneis. Vou continuar até o final do túnel. Ui. Esse aí já é o final. Saímos. Tem muita coisa aqui não, cara. Eu acho que aquele... Aquele negócio lá de... De parkour, galera. Aquilo tinha mais coisas embaixo da terra, hein? Vou ter que achar ele, hein? Aquele lá era bom para ir farmar lá. Parmalat. Marcado de leite. Bom, tem uma casinha aqui. Opa. Uns lixinhos por aqui. Vai que nem tem... Fragmentos. Aí, filho. Comer. Opa. Barrilzinho. Garrafa pequena de água. Toma rindo de sede, cara. Com esse calor? Opa. 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 Não quero comer. Eu quero pegar aquele... Aquele loot em cima dos canos ali. Então, vou ter que achar por onde subir. Sem cair. Por onde subir sem cair. Ó, tem um loot aqui já. Olha lá. Ai, filho. Tô te falando que esse servidor é bom. Não, mas esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Tem que subir por aqui. Vocês ficaram com medo. Acharam que eu caí, né? Acharam que... Nossa. Alguém deixou chocolate aqui, ó. Ei, loot. Vai dar mais loot? Vai dar mais loot? Vai dar mais loot? Vai dar mais loot? É que ninguém pega aí. Falou, ó. Pega aí, ó, cara. Sabe quantos anos ninguém pegou aqui? Ninguém teve coragem de subir aqui? Seu primeiro. Não. Tá bom, hein, cara. Ei. Barricada de concreto para estudar? Velho. Velho. O negócio tá bom. Massa, eu não quero. Me machuquei na queda, velho. Tem mais loot? Não, esse aqui é muito ruim, cara. Negócio militar é muito ruim. Será que voltou algum drop aí? Vamos ver. Vamos ver. Não. Não. Não voltou o loot. Não voltou o loot. Então, o loot tá mandando a gente descer pra usina nuclear. Nuclear. Nuclear e o zine. Vamos chamar o zine, cara. Vocês não vão acreditar que se chama o zine, né? Bom. E essas casas redondas aí? Essas palhaçadas aí. Casas redondas aí que você acha mais seguros? Ah, de madeira ainda, vai sair pra lá Vai chaminar aí, velho Bom, é meio longinho, galera Então vamos conversando Isso aqui não Vou ficar por aqui, galera, se você gostou Não se esqueça, deixa seu like, adiciona as favoritas Deixar um comentário, no próximo episódio A gente continua Indo pra usina nuclear Pra ver se a gente acha alguma coisa legal E depois vou tentar descobrir Onde que fica o negócio do parkour Quando eu achar negócio do parkour A gente vai debaixo do túnel Lá é fortuna garantida E com certeza vai ter C4 Vai ter AK, vai ter tudo Esse aqui não foi ruim Esse loot não foi ruim Mas eu acredito que Vai ser bem melhor Naquele negócio do parkour Certeza absoluta, porque eu lembro Quantas coisas que a gente achou lá embaixo Nossa, era túnel debaixo de um Túnel debaixo de outro Camadas de loot Então vamos pra usina nuclear primeiro Pra ver como que é a usina nuclear aqui Você tem bastante loot E no próximo episódio A gente se encontra lá Valeu Sam Family Até a próxima Falou Abraço E seja feliz E seja feliz Se inscreva no canal Até a próxima Boa 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 Tchau, tchau Tchau, tchau